Olá bem pessoal vamos de btc no fim de tarde no Brasil aqui na Espanha 23 horas e 23 minutos no Brasil 18 e 23 a btc gente muitíssimo provavelmente agora que ela chegou alcançou o topo da nossa onda 3 né vamos botar aqui no semanal para gente nunca perder a noção do macro da visão holística que é essa que é o nosso farol fez uma onda um cuja máxima foi 52 920 fez uma onda 2 cuja mínima foi 39.600 se desdobrou numa onda 3 que bateu em 67 mil muito prognosticado aqui no canal a nossa onda 4 vai se desdobrar por alguns dias para aí sim a gente concluir a pernada 5 que vai levar a btc aqui na faixa dos 80 mil mas isso aí é uma outra análise agora voltando para nossa realidade mais arística aqui a btc muito provavelmente vai promover uma figura triangular e vão achar até que eu sou bruxo e ela vai muito provavelmente promover uma figura triangular paulatinamente a btc vai perder amplitude movimentacional e vai de repente no final de tudo dá uma agulhada para se desdobrar nessa pernada de nebulosidade número 5 olha a boca de jacaré que tá se abrindo aqui no semanal essa espessura espetacular de nebulosidade verde ela lá na frente vai fazer às vezes de um poderosíssimo suporte é possível que ela deu uma agulhada ou outra eventual para testar a mente Ana do canal de keltner mas com os corpos reais do dos quentos sempre dentro da da cunha triangular e paulatinamente perdendo amplitude movimentacional até chegar no impasse aqui no bico do triângulo para se desdobrar na pernada de número 5 só que tudo vai ser a onda 4 e aqui vai ser onda 5 então no final vai ser um dois três quatro e cinco e gente não se enganem a pavimentação e para o aporte do capital institucional ela já tá sendo construída sob os nossos olhos a os tutos legais que vão trazer a dinheirama institucional dos fundos de pensão dos fundos de previdência dos países ricos agora a gente começa a pipocar notícias em cima de notícias de que o fundo de pensão dos bombeiros de Houston comprou btc essa dinheirama que são os fundos de previdência dos países ricos que o mercado cripto tava esperando e os dutos legais para isso acontecer que é justamente a aprovação dos ETF agora comprar btc ficou tão fácil quanto comprar uma transformação da Tesla eles estão sendo pavimentados imagina que toda essa dinheirama esses trilhões é circular circulam efetivamente numa br e que para poder aportar no mundo cripto precisava de estradas vicinais de dutos secundários e eles estão sendo construídos sob os nossos olhos então só não vê quem não quer a o mundo cripto quando é o réu pela quando pela primeira vez colocou a assim as asinhas de fora ali em 2000 e o burlan de 2013 2014 é ainda era muito objeto de ceticismo mas no burlan de 2017 2018 2018 é foi objeto de chacota por muitos economistas e hoje com essa crise hiper de hiperinflação que não só os Estados Unidos como a Europa também tá vivendo aqui na Europa as coisas estão aumentando de preço de forma brutal tanto quanto nos Estados Unidos no Brasil nem vou falar porque o Brasil não é perto da da economia mundial não já foi mais relevante no passado né mas hoje infelizmente o Brasil pode ser catapultado é e provavelmente a o real vai sentir muito mais esse efeito do que a economia norte-americana e a europeia mas o fato é que se aqui na Europa e nos Estados Unidos a gente já sente os efeitos da na inflação é essa essa crise do mercado financeiro tradicional que tem solução é de tem tem uma solução muito difícil para para poder encontrar um ponto de inflexão o fato é que dentro desse cenário o mundo cripto acabou encontrando assim uma espécie de se transformou numa espécie de rede contra a inflação porque a btc é matematicamente deflacionária então agora muitos economistas que antes faziam chacota da própria Bitcoin hoje falam que a Bitcoin tem lastro matemático então vocês vejam que o discurso vai mudando rapidamente é a crise que os economistas estão vislumbrando para o mercado financeiro tradicional e é muito mais grave do que eles imaginavam é simplesmente 30 por cento de todo o dólar em circulação no planeta foi impresso na última década então o balanço do Federal Reserve tá 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 uma encrenca política desde a crise do subprime eles realmente botaram a máquina de impressão para ferver então não é de fácil solução a crise do mercado o mundo financeiro tradicional e o mundo cripto de uma hora para outra passou a ser rede passou a ser garantia contra eventuais exposições a cenários de hiper inflação já existem economistas falando que os Estados Unidos podem presenciar até o final da década de 20 até 2030 uma inflação de dois dígitos não sei se você é factível ou não mas o fato é que de uma hora para outra os dutos legais para o aporte do dinheiro institucional junto ao mundo cripto estão sendo construídos e matemáticos que fazem economistas é que faziam chacota da btc novo grande 2017 2018 reconhecem que a btc agora possui um lastro matemático então se vejam que o discurso muda rapidamente e felizmente em prol do mundo cripto tá pessoal fica esse registro da btc amanhã eu volto para analisar a própria btc qualquer movimentação brusca do mercado eu volto a reportar se nada fugir do script amanhã eu tô de volta fiquem com Deus quem quiser analisar e sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até amanhã